A celebração de contrato atípico, fora do rol contido na legislação, não é lícita, pois as partes não dispõem da liberdade de celebrar negócios não expressamente regulamentados por lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 425. É lícito as partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.